Olá amigos, no vídeo de hoje vocês vão assistir dois episódios de uma rota comando, na época capitão, hoje atual comandante da rota. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E como sempre, a abordagem foi certeira. Os dois já tiveram problemas com a justiça, mas naquele momento nada deviam. Estavam lá usando um e quando viram a rotona, dispensaram. Por isso que não foram pegos em flagrante. Depois disso, foram dispensados e a rota continuou o patrulhamento. Você tem a fatia, irmão? Não, né? Não, né? Não foi por aqui ficarem em sala de col disciplinas. Tchau! 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 Eu vi que eu achei que era duas motos. A outra que passou, essa branca está estacionada. Essa branca está preta. Estou pronto. Estou com o artigo. O estareil. Estou com a pala. Estou com o calço de juga. O esbrio. Estar em uma manhã de muito bem. É a numeração. O que é essa placa? Você fez essa placa? Quando é que você aprendeu isso? E aí? Vai dar um belzinho? Certeza? É de neilão. E por que você colocou essa placa? Essa placa é dela mesmo? E se eu puxar alguma coisa? Pode puxar, senhor. E por que você está andando com ela? Pizzaria agora, senhor. Pizzaria? Eu acho que eu não peguei você andando. Quanto tempo você tem essa moto? Faz um mês. Um mês. Você pagou quanto, não é? Quanto? Mil. Mil reais. Na sua casa você tem o quê? Um só? Um só. De moto? Você estava armado no dia? Não, senhor. Você tem parente preso? Não, senhor. Não, senhor. Hoje você ali passou andando na moto? Agora não. Quem estava com você na moto? Você estava sozinho? Quem estava com você na moto? Eu estava. Mas andando aqui, senhor. Você acabou de chegar aqui, não foi? Você não passou ali na rua? Você não passou ali na rua? Aí em cima? É. Passou? Não, passou. Conseguei? Você não passou ali na rua? Não, senhor. Não, não tinha moto. Qual que é o artigo dele? Qual que é o véu dele? 3 E onde que ele tá agora? Tá aí Tá bebendo alguma coisa, ele tá fodido ou não? Você nunca teve coronavírus Você tem moto também? Você tem moto também? Não tem Você faz o que da sua vida? Tá parado, aí vem vida o que? E a tatuagem, ladrão, mostra pra mim aí Levanta aí, vai O que mais que você tem aí? Olha nas costas Na perna, tem alguma coisa? Já tomou uns tiros já? Sacada, nada? Mostra pra mim de novo, na palma da mão O que que é isso aqui? Explica pra mim Duas bombas só, senhor Duas bombas, por que? Eu não fiz com a velha de menor, senhor E os três pontos, o que que é? É, os três pontos Tá, o que que é os três pontos? Explica pra mim o que é Ah, você não sabe? Você faz as coisas e você não sabe o que que é? Não, senhor, o menor é de menor Ah, como é que é de BO? É de BO, não é? Você sabe? Eu peguei você no flagrante? Peguei alguma coisa errada? Você tá devendo alguma culpa à justiça? Então o que que você tá negando? Chega e fala, mano Você quer de correria, senhor? Não é de BO? É de BO, então qual que é? Qual que é o significado? Não sabe de significado Ah, mas o que que é o significado? Como sabe? Como você não sabe? Fez uma bomba, senhor Tá, e os três pontos? Os três pontos é em cima, só quando tá acesa a porta, né? Ah, o que que é? Eu acho que é o cara do nosso Eu acho que é um sucesso, senhor Deve ser sincero, por favor E como vocês puderam assistir Mais dois indivíduos abordados E mais problemas com a justiça Naquele momento nada deviam Todos foram liberados E assim chegamos ao final de mais um vídeo Que mostra o importante trabalho dos nossos policiais Espero que se inscrevam aqui no canal Deixe um like e o seu comentário E até o próximo vídeo amanhã Valeu, pessoal!